Transforma minha vida Me toca nessa hora, Senhor Me chama para fora Resistir a mim Ah, mas estou aqui, Antônio Eu só quero dizer um negócio pra você agora Você que está passando por lutas agora Venha aqui pra Deus Eu creio que Deus tem um plano pra salivar E vai recebendo agora Vai recebendo agora Porque é seu que Deus está aqui nessa noite E em cavalo, a chuva, ele canta Eu sei que ele está aqui nessa noite E ainda mais Você que está aqui pra adorar o nome do Senhor Jesus Vai ficar aqui pra ele Adore a ele Exalte a ele Porque ele está aqui E ele está aqui E ele vai tocar no seu coração agora E é hoje, não é amanhã Para todos sempre E você vai receber junto comigo Amém? Conte isso a vocês, amém? Vai! Ressuscita o meu sonho Me faz um milagre Me faz um milagre Agora vai Agora vai Remaz a minha perda Me chama pelo nome Ressuscita o meu sonho É sempre a sua vitória É sempre a sua vitória É sempre a sua vitória Me faz um milagre Me toca nessa hora, Senhor Me chama para agora Ressuscita-me Eu te amo muito Eu quero dizer pra você Que Deus tem um plano traçado pra tua vida E ele vai te abençoar ainda mais E você ainda Que está aqui agora Você vai fazer pro quarto cantos dessa terra E eu quero lhe falar Vai receber a tua vitória Porque vai ser hoje E a sua também Vai! Vai! Vai caindo por terra toda mal Vai caindo por terra Porque Deus está contigo E eu contigo Amém? Amém! Aquela sua oportunidade é enorme do Senhor Jesus Amém! Lohaine! Lohaine! Ela é demais É uma fofa Uau, linda Obrigada, viu? Parabéns Todo mundo gostou de você E da boca das criancinhas Sai o pequeno louvor O grande louvor O verdadeiro louvor Não é? O perfeito louvor Então você hoje nos impactou Saiba disso A gente sentiu a unção do Espírito Santo Com o seu perfeito louvor Tá bom? Obrigada, minha linda Obrigada, minha linda Para a gente também A gente se sentiu a UNFELOR Obrigado.